AXEL AXEL Meu VIP KEL ELEBIS A cena é nossa, pronto Bla, 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 música é recorde Eu não tenho tempo pra exagir Tô focado no ar que não até flotos em mim Eu tenho óleo no comum Eu vou morir até enriquecer a mão It's so boy, get me My fuck you know, default em ação Pra todos muniga sou uma aspiração Consolio vermelho parece tomate A rede só gira aqui nem o tornado Depois tem tanta faca, bitch que é macho Ana, sabate, quente o star Siroquil é gome, gang star A barra do meu amigo é muita dope Setembro pra shit e my fuck go My life tá sempre em forma de VIP O segredo, nega, tem inveja de mim Essa foto de feedback, estando os ouvidos Nega, herano, essa foto do VAC Parisiana, tu rala pro Tupac Depois ta fechou e me encontrou online Tessa de mim, garisca me to fuck No home, tipo, everything é do meu Sou young da street, troppa, let's get Violando-se a regra, nega, tô na i Tô, nega, são cheating pra vir contra mim No raço, pô, nega, sempre a poli Negócio o foco, não ouço o socorro Ninguém mal cansa porque eu sou pobre Toca tua city, a gente transforma Eu vim pro Pachito, eu vim fazer queixo Vocês fazem lixo e eu faço rap E a diferença tu não compreende Vamos colar, os humanos são quentes Sem tempo pra brincadeira, eu vim fazer grana Eu to com Pitra Bossier, com Fabio Pastrana Atrás do mesmo sonho, tipo o Timo Langa Não brinca comigo, não vás aguentar mais tanga Analisa o flow, mano, ouve bem esta rima Tu vais perceber que o teu rap é medido em China Quer ser como eu? Vem que um gaste ensina Mas se for pra competir, eu vou te pôr na linha Faço rapper tipo nada, to com os meus bradas Tô há cinco anos nessa merda, ninguém mais me engana Todos dias quando tu queres parece um presídio Já não tenho tempo, ela chega pra chupar Tô na estrada, muito maniaça aí Essa bitch, vou da cidadela Com com os bradas, já não tenho tempo pra essa vida Vou esperar, quando a gente não esperar Esse tempo já acabou, eu mudei de flow Vem, boy the bitches querem o meu flow Yeah, faço o que? Se elas querem me morrer Elas acham que eu sou cola, querem me sequir Sempre avançado, parece um ente Elas só me conam, já disse, sou um ente Tô no space com niggas genocos Elas acham que esse puto veio pra dar doc Yeah, muitos tão a brincar com beatbox Já não sabem o que fazer, vão feder com beatbox Fuck, L, B, Mesa, X Vocês aqui, não sou nada Yeah